Nem todas as pessoas veem as mudanças de forma positiva. Muitas delas têm medo de mudar pelo fato de terem que sair da zona de conforto e por não terem controle, já que se trata de algo desconhecido pela frente. Você acha que você passa por isso? Vamos conversar um pouquinho sobre isso e sobre a importância das mudanças, como se fortalecer para passar por elas de forma firme e madura. Mudar dói, mas junto com a mudança vêm muitos benefícios. Já ouviu uma criança reclamando de dor na perna, principalmente no período da noite? Essa é a dor do hormônio do crescimento. É o que a faz se desenvolver fisicamente. E quanto ao nosso crescimento pessoal e emocional? Ao escolhermos crescer como indivíduos, temos que estar abertos a algumas dores que vamos ter que encarar no meio do caminho. Muitas vezes sacrificamos nosso bem-estar futuro e nossas vitórias e conquistas por não conseguirmos sair da zona de conforto. Podemos dizer que algumas pessoas estão acostumadas a permanecerem nessa zona de conforto, que na verdade traz mais sofrimento do que conforto. Muitos desses sofrimentos têm soluções, porém a pessoa não consegue enxergá-las, ou muitas vezes tem medo dos conflitos que talvez terá que enfrentar ao sair da acomodação. Toda mudança gera algum tipo de conflito pelo fato de obrigar a nossa mente e o nosso cérebro a termos que nos adaptar a algo novo. A adaptação é uma capacidade natural do nosso cérebro, mas só vamos conseguir colocá-la em ação se a nossa mente permitir que esse processo aconteça. Eu vou falar aqui de dois tipos de mudanças. Temos aquela mudança que escolhemos fazer. Sabemos que do jeito que está não dá mais para ficar. Nesse tipo de mudança, apesar de ser uma escolha livre que a pessoa faz, ainda assim ela pode não conseguir realizar devido ao medo das novidades que a vida pode trazer com ela. A pessoa sabe que está insatisfeita do jeito que está, mas não consegue fazer o movimento que precisa ser feito para sair daquela dor. Neste caso, é importante que você foque nos benefícios que terá com essa mudança. Se possível, liste esses benefícios para que se torne visível e ainda mais claro do quão importante será para você mudar. Outro ponto é entender que se há uma insatisfação no momento presente, existe uma dor latente e contínua. Por mais que mudar irá doer muito devido a todo o processo de adaptação que deverá acontecer e de toda a velha vida que deve ser deixada para trás, ainda assim não é pior do que a dorzinha diária que acompanha a pessoa. Gosto de fazer a analogia de uma faca enfiada na perna. Está doendo? Está! E pode ser que doa ainda mais na hora de remover a faca do músculo. Mas o que é melhor? A dor chata da faca enfiada, sem perspectiva de solução para o machucado, tornando-o ainda pior? Ou a dor intensa da retirada da faca, mas agora com uma solução de curativos e cicatrização, até a dor se tornar nula? Talvez você esteja precisando fazer uma mudança interna ou até mesmo externa, mas não consegue sair do lugar. Considere todos esses pontos e aceite a dor, que virá justamente para o seu crescimento. O outro tipo de mudança que quero tratar aqui é aquela que o indivíduo não escolhe. Ela vem de surpresa e o obriga a ter que sair daquele espaço ou momento que o faz bem. Felizmente, meu querido amigo e minha querida amiga, a vida é dinâmica. Se não fosse dessa forma, não daríamos conta de nos desenvolvermos e crescermos. Pois para que o nosso cérebro cresça e continue em processo de aprendizagem, é necessário estimulá-lo sempre a novas experiências. Não se assuste com a mudança que você precisa fazer neste momento da sua vida. Ao invés de se assustar, olhe para todas as vezes que você precisou conhecer algo novo e quanto isso te acrescentou e te fez crescer. Está se sentindo obrigado a mudar algo? E encare como um crescimento e como uma nova fase que pode te agregar muito. Desejo a você muitas mudanças positivas neste vasto caminho chamado vida e lembre-se de que crescer dói, mas é necessário. Se você gostou desse conteúdo, compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal para que você tenha mais acesso a esses temas tão importantes. Até o nosso próximo Chá e Terapia! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho